Olá pessoal, meu nome é Marcelo Coutinho e nesse vídeo eu venho demonstrar mais um método de autenticação para o pacote User Out. Mais uma vez, demanda dos clientes, esse confesso que particularmente deu muito trabalho fazer a integração do Captive Portal com o Facebook sem ter que instalar um monte de pacote extra de plugin de autenticação externo e tudo mais. Então assim, sem mais delongas, vamos à demonstração. Aqui na aba principal, um item a mais, o Facebook, e para quem conhece da integração do Facebook, a gente precisa gerar um app ID, que no caso dessa aula de teste é esse aqui. É bem fácil, vou nem deixar o link porque está aqui na própria página. Basta acessar o developers.facebook.com, crie o seu app ID baseado nas informações e nos tutoriais que tem disponível na internet. E um ponto importantíssimo, além da criação do aplicativo e da chave, e-mail, URL de política de privacidade, que precisa ser uma URL válida, assim como uma URL de termo de serviço, o ponto principal é essa URL, que tem que ser exatamente a sua URL do Captive Portal, e, obrigatoriamente, com HTTPS, ok? Uma vez criado esse ID do aplicativo, você simplesmente habilita a autenticação via Facebook, com o Captive Portal no modo Forward, e adiciona o app ID aqui. Eu não tenho nenhuma sessão ativa. E vamos aqui ao meu Linux. Vamos abrir o Chrome. Acessar a página da Conex.ti. Me redireciona automaticamente para o Captive Portal. Como eu já tenho a sessão logada do Facebook, ele já aparece o meu nome e a minha foto. Aí eu só preciso clicar em continuar como o Marcelo. Ele faz os redirecionamentos e ponto. Tenho acesso ao meu Captive Portal com o meu login de rede social. Vamos arrastar o Linux para cá. Active Session. Ele buscou o meu nome, que está cadastrado no Facebook. Trocando espaço por ponto. Para a gente não ter nenhum problema de compatibilidade com o E2 Guardian ou com as regras baseadas em grupo. Vamos fazer mais um teste. Eu vou fazer só um... Eu queria simular um log off, mas aí vai aparecer o meu login do Facebook. Eu não queria mostrar isso no vídeo. Mas vamos abrir aqui rapidinho. Fez o meu log off. Ainda estou autenticado no meu Captive Portal. A sessão, como eu defini 4 horas, eu continuo navegando. Agora eu vou me deslogar. Vou tentar mais uma vez navegar. Já estou de volta no Captive Portal. Com a diferença de que agora ele não reconheceu nem meu usuário nem tem a minha foto. Quando eu clicar para autenticar, ele vai abrir a caixa de login. Eu vou puxar ela para fora da tela para eu poder digitar minhas credenciais. Digitei minhas credenciais e já tenho acesso à internet novamente. Vamos ver aqui no Active Sessions. Já estou logado novamente. Então, um vídeo bem curto, bem simples e tem uma última coisa que eu queria demonstrar. Que é um ponto importantíssimo para quem está tentando liberar autenticação para redes sociais atrás de um Captive Portal. Que, em teoria, você não tem acesso a absolutamente nada antes de autenticar. Eu vou fazer um novo LogOff e vou tentar acessar o Facebook. Se eu ficar tentando navegar no site do Facebook sem autenticação, o UserAlt consegue perceber que eu estou tentando navegar no site do Facebook. Eu estou tentando navegar sem cair na tela de autenticação e o plugin ficar automaticamente desativado, bem como uma tentativa de navegação. Depois de, se eu não me engano, de cinco minutos ou trinta, acho que dois minutos que eu defini na ferramenta, eu vou pausar o vídeo para esperar os dois minutos e a gente volta para uma nova tentativa de logon. Ok, passados os dois minutos, eu tenho acesso novamente ao login Captive com a opção do Facebook. Então, resumindo esse último pedaço do vídeo, a grande dificuldade, o grande desafio é liberar acesso da autenticação sem liberar a navegação. E isso eu consegui contemplar no pacote UserAlt. É lógico que não vai funcionar assim, de imediato. Alguns acessos, a pessoa vai conseguir abrir alguns sites, até que a ferramenta consiga identificar que a quantidade de acessos não condiz com a quantidade de acessos necessárias para a autenticação. Em seguida, bloqueia esse P, especificamente como nós só temos o Facebook integrado hoje, ele bloqueia o acesso ao Facebook, você fica impedido de fazer autenticação via rede social pelas tentativas de navegação fora dele. Então, espero que o vídeo tenha ficado claro e muito obrigado pela atenção.